Olá, minha gente! Seja bem-vindo aqui no canal Na Casa da Fran. Se você é novo por aqui, eu já vou logo te convidando a se inscrever. Se esse vídeo chegou até você, não é à toa. Então, já vai lá curtindo, comentando. Não deixe de seguir. Bora seguindo a Fran, né? Para que possa ajudar ela. É, ela sim, sou euzinha. E, gente, esse vídeo tá maravilhoso. Pra quem não tem máquina de lavar, né? Que nem eu. Vocês vão me acompanhar a... Como é que eu lavo minhas roupas na mão. Lembrando que eu tenho alergia a sabão. E não deixo de lavar por causa disso. É só... Terminou de lavar as roupas, bota uma pomadinha aqui. E assim, tá bom demais. Tá no capricho. E é isso aí. Não vou enrolar vocês. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, né? Seja todos bem-vindos. Sim, né? Se vocês estão bem, que bom. Melhor ainda. E bora lá, gente. Chega de enrolação. Não vou enrolar vocês. Vocês vão me acompanhar o vídeo de hoje. Bora lá, minha gente. Lavar roupinha na mão. É, sim. Não tenho máquina, não. Não tenho vergonha de dizer. Ainda acho maravilhoso lavar na mão. Porque não tem nada melhor de que lavar roupa na mão. Porque, gente... Eu amo demais lavar roupa. Não é mentira. Quem me conhece sabe sim. Quem me conhece, se tiver assistindo esse vídeo, pode deixar aí no comentário, sim. Sabe que quando chega aqui, não tem roupa suja. Se tiver, eu já tô lavando no mesmo dia. Eu não deixo mesmo de ajuntar. Quer dizer, se tá muita roupa que nem hoje, é porque não tive tempo de lavar. E sempre tô tirando um dia de lavar tudo, tudo, tudo. Não deixo nada pra depois. Lavo logo. E você, se você é igual a mim, deixa aí no comentário se vocês amam lavar roupa. Porque, gente, lavar louça não é comigo. Não é porque eu não gosto de lavar louça que eu vou deixar minhas coisas sujas, não. Não gosto de lavar louça, mas também minhas louças é um brilho. Porque eu gosto de fazer o serviço bom. Serviço completo. E é isso aí, chega de enrolação. É só assim mesmo, gente. Não liga não. Bora lá, bora lá me acompanhar, lavar a roupa aqui. Que o sol tá bom demais. Bora aproveitar que o sol aqui tá quente. Eita, que sertãozão. Bom, né? Por aí no mundo afora. E aqui, no meu interiorzinho, tá quente também. Tá parecendo um sertãozão. Bora lá, gente. Vou botar aqui o celular e vocês vão me acompanhar. E, meninas, lembrando que eu não tenho... Acho que é Tipex, né? Sei lá. Aquele negócio que bota o celular em pé, eu não tenho. Tá dando uma merandadinha ali pra dar força, pra lavar a roupa. Aí, gente, lembrando que eu não tenho um negócio de apoiar o celular, o suporte. Aí eu botei aqui no armário. Aí vai ficar meio distante de vocês ver, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, minhas coisas tudo simples, viu? Eu sou muito simples demais. Tá aí minhas coisinhas. E assim vocês vão me ver bem direitinho, acompanhar eu lavando minhas roupinhas. Bora lá, porque o vídeo vai ficar muito comprido. Vamos embora. Ah, minha gente, deixa eu explicar aqui um pouquinho pra vocês. Lembrando que as roupas que eu lavo não é sujo, é só suor. Digamos assim, é só porque o meu menino vai pra escola. Ele veste uma roupa hoje, no outro dia já é outra brusa. Porque eu sempre ensinei, do jeito que fui ensinada. Quando eu vou pra escola, quando eu ia à escola, aquela mesma farda que eu ia, já era pra lavar no mesmo dia, pra outro dia, tá bem limpinha e cheirosinha. Ah, vai acabar com o tecido, não tem problema. É melhor acabar com o tecido do que você andar, né, meio que fedido. E é bom a gente sempre passar o que a gente foi ensinado e criado, né? Aí essas roupinhas vai... Gente, vou terminar, porque é mais só aquele suorzinho, né? No pé fundo, você passa o pé fundo, fica aquele cheiro aí misturado com suor. Aí eu faço só lavar, lavo todos. É por isso que a junta, que nem eu falei no começo do vídeo, né? Quer dizer, eu não tô nem mais lembrando o que eu falei no começo do vídeo, eu falei em outros vídeos. Não deixa juntar a roupa. Às vezes, quando passa três dias, porque não tem um tempo. E também é porque todos os dias, você trocando a roupa, que é a mesma roupa que você veste. Lembrando que aqui é quatro pessoas. Aí você, se for sair ali no mercantil, aqui é meio distante, você anda uns 20, 25 minutos. É claro que eu não vou botar aquela roupa, eu não vou guardar aquela roupa. Eu vou botar pra lavar. Aí é por isso que aqui é muita roupa. Aí vai dar certo. Aí eu lavo a noite, amanhã já não lavo, lavo depois. Aí assim vai dando certo, né? Vai tudo se encaixando e deixando tudo bem limpinho. O importante é cuidar, né, dos punhinhos da gente. E é isso aí, não vou conversar não. Vocês estão aí, eu sei o que vocês estão esperando. Ver o jeitinho que eu lavo, como é que enxagou, né? E vocês vão já já ver ali no varal estendido. Bora lá. E me acompanhem. Só lembrando, gente, que eu lavo com o salão em pó e o salão embaixo. O salão em pó e o salão em pó e o salão em pó e o salão em pó. Eu quero demais. Como é que a pessoa lava a roupa com a criança e deixa chorosa? Muito gostosa. Não, mamãe? Tchau. Tchau, tchau. Pegado. Tchau, tchau. Obrigado. 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 O que é, mamãe? Ai, gente, vou fazer um vídeo bem curtinho só pra mostrar pra vocês, assim, como é a minha rotina, né? Como eu faço. Não vou fazer vídeo comprido porque minha neném sempre tá atrás de mim. No caso, eu tô só. O pai dela veio só aqui pegar uma água, né? Trabalhando ali, aqui, vizinho. E quando eu tô sozinha, eu já faço o possível de fazer tudo rápido pra dar atenção pra ela. Aí, no caso, vou botar vocês aqui no cantinho e vocês vão me ver aí estendendo roupa. Tem algumas aqui que eu lavei ontem, à tarde. Olha. Aí, eu vou tirar e vocês já vão me acompanhar tudinho direitinho e bem pertinho. Bora lá, gente. Vou só botar vocês aqui no cantinho, tá bom? Pronto. Como vocês estão vendo, ela tá dando de cara com uma princesa ali, que é teimosa. Ela tava assistindo desenho, gente, mas ela não sabe tá sozinha. E por isso que vocês estão vendo, tá descalça, né? E eu vou cuidar aqui pra gente ir lá pra dentro. Bora, bora. Me acompanhe. E aí 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 Pronto, minha gente Vou Vou dar uma pausa aqui, né? Vou mostrar vocês Tudinho Depois que eu terminar Porque a neném já tá chorando Né? Vou dar a comidinha dela E já são nove horas, né? Tem que dar o lanchezinho dela Aí como vocês estão vendo Eu já estendi esse tanto de roupa Lembrando que eu não espremo muito Pra não acabar com o tecido Além de já ficar no sol, né? E o sol tá tão quente Que vai já já enxugar Aí eu vou cuidar aqui, né? Lavar o restante E vocês acompanhem aí Vou mostrar No decorrer do vídeo aqui Vocês vão vendo E é isso aí, gente Pronto, minha gente Finalizando aqui o vídeo, né? Como prometido, né? Falei que ia mostrar a vocês É a finalização do vídeo aqui Tá aqui, ó, gente São quatro cordas de roupa E é isso aí Se você gostou Já vai curtindo, comentando Se inscrevendo, né? E Tchau, tchau Até o próximo vídeo